E uma quadrilha foi presa pela polícia na tarde desta terça-feira em um bairro aqui da cidade. Os criminosos estavam no bairro Vila Nova quando foram presos em flagrante tentando comercializar celulares roubados. Um dos homens detidos confessou ter fornecido informações para o grupo assaltar uma propriedade em Soretama, que é de um primo dele e que o material roubado teria ficado na posse de um comparsa conhecido como Paraíba. Após várias diligências, a polícia conseguiu chegar a outros dois integrantes da quadrilha e apreender com eles relógios, celulares, cordões, mais de 6 mil bolívares, mil pesos chilenos, mais de mil reais em dinheiro, munições e armas. Os acusados foram presos e encaminhados para a 18ª Delegacia de Polícia Civil, que investiga a participação da quadrilha em vários roubos aqui na região.